Em 1963, Raimundo Braga de Almeida, R. Peixe, ousou sonhar com uma escola de artes encravada no meio da Amazônia, que irradiasse a cultura e a visualidade do povo amapaense. Naquele dia, no momento que eu ia falar com a direção da escola, ia passando um fenómeno de um artista plástico, que ia fazer uma homenagem na empresa de continuidade. E eu perguntei quem era esse elemento. E eu disse que era o R. Peixe, o fundador da escola. Aí, foi como um filho que passou em minha vida, dois anos que eu conheci esse artista plástico, esse arte educador, que deixou tantas obras e tantos seguidores, eu me senti na obrigação de abarcar nesta causa e trabalhar para a minha classe, tentar dar continuidade com o trabalho que ele já vinha fazendo durante esse ano. O governador do ex-território federal do Amapá, o comandante Lisboa Freire, depois de ouvir os boatos a respeito do talento de uma turma de alunos do jovem artista e agora professor R. Peixe, começou a se interessar pela ideia de uma escola de artes no Amapá. E em 1973, uma década depois, no dia 20 de junho, o governador substituto, com autorização do governador Lisboa Freire, criava a Escola de Artes e Pintura Cândido Portinari e nomeava o mestre R. Peixe como seu primeiro diretor. A Escola de Artes e Pintura Cândido Portinari surgiu na Armino Alves da Costa, ali foi assim, onde era, acho que a sede da ciência de Ape, era uma casa de madeira que abrigava os professores que vinham de interior e queriam passar a uma estrada amacapada. e nesse período estava vazio e o R. Peixe pediu então para trabalhar, ensinar crianças, jovens que quisessem desenvolver as suas atividades, o seu potencial artístico, despertar as suas potencialidades criativas das artes plásticas. E a sua verdade, ela foi abarcada pelo governador, ali no Parcelos, que então mandou construir aquele prédio da Casa do Comércio. A consolidação de uma ideia que nasceu em 1963, na solidão dos pensamentos de Raimundo Braga de Almeida, se consolidava definitivamente em outubro de 1983, com a inauguração do prédio da escola na rua Cândido Mendes, em frente à Rádio Difusora de Macapá. Depois de funcionar em vários locais improvisados, como na antiga Olaria Territorial, em uma casa na Avenida FAB, no Departamento de Ação Complementar, no Cine Territorial e na Casa de Heitor Picanço. Dez anos depois de sua existência oficial e 20 anos, se contarmos os anos de informalidade, não menos importantes e extremamente necessários para a história da arte no UAPA e do Brasil. Agora, a escola que nasceu tímida está em pleno processo de transformação e, para melhor atender os interesses da administração pública, foi remanejada em 8 de junho de 2000 pelo Decreto 1877, da Estrutura da Fundação Estadual de Cultura do UAPA, FUNDECAP, para a Secretaria de Estado da Educação, CED, como, aliás, foi concebida em 1973 pelo governador Lisboa Freire. Em fevereiro de 2008, pela Lei 1189, foi transformada em Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinário. Escola de Artes Cândido Portinário, fundada em 1973, criada pelo Decreto de 20 de junho de 73 e assinada pelo governador substituto Gentil Almeida Campos e inaugurada no dia 24 de junho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri